Onde tem bons violeiros Vamos explicar direitinho Onde tem homem baixinho Sai nele em confusão Dos olhinhos do meu bem Sai olhar encantador Do seu lado sai os beijos Que acalma a minha dor Do seu braço sai carinho Do seu corpo sai calor Eu gosto do meu benzinho Quando estamos juntinhos Só sai palavra de amor O engenho mói a cana Da cana sai o bagaço Da garafa sai a pinga E da pinga sai o fracasso No gosto de quem é rico Dinheiro só sai os maço A lição sai da escola Quando eu passo a mão na viola Sai os pagode que faço Da briga em que sai o crime No crime sai o processo No desprezo da despedida E da despedida O regresso Na cabeça do poeta É que está saindo os versos Sei que Deus está entre nós Do meu beijo Sai a voz Da minha voz Do seu céu Da meu beijo Do seuicherung Do seu fim Do seu fim Do seu fim Do seu fim Do meu beijo Obrigado.